Independente de ser um dia se você tá mais desanimado, ou se você tá com raiva por uma situação que aconteceu, ou seja lá o que for, todo o tempo na sua vida existem dentro de você, não um, mas três eus diferentes. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Existe o eu como conceito de você, que é aquele eu que leva em consideração que você é o Júlio, é gaúcho, gosta de psicologia, tem uma namorada e por aí vai. Existe o eu que tá imediatamente sentindo aquela emoção, que experimenta direto o que tá acontecendo com você, os pensamentos, tudo isso. E existe um eu que raramente a gente explora, mas que tá lá, que é o eu capaz de parar e observar a situação. Então quando os pensamentos, emoções, seja lá o que tiver acontecendo dentro de você, você tá sentindo raiva, tristeza, ou desânimo, ou uma vontade muito acelerada de fazer alguma coisa, para e observa essas sensações e percebe que existe um eu capaz de observar o que tá acontecendo dentro de você, as suas emoções. Então observa como a tristeza pode ser um aperto no peito, uma sensação de desânimo, algo assim. E só observa, nota que existe um espaço entre aquele eu que sente a tristeza de fato, e um eu que é capaz de observar a tristeza, observar os pensamentos, e não se identificar com eles. Essa técnica de ser capaz de se colocar como eu que observo, ela tá por trás de boa parte dos exercícios de concentração, meditação e mindfulness, que permitem que você leve uma vida melhor e não se funda com seus pensamentos. Permitem que você entenda seus pensamentos como coisas que passam numa grande tela que a sua mente se for mais útil, assim como seus sentimentos. Treinar essa capacidade de se observar é extremamente importante para conseguir levar uma vida que vale a pena, que seja condizente com seus valores. Porque a gente não controla de verdade o que a gente sente ou pensa, mas a gente controla o quanto a gente pode se afastar por observar esses pensamentos e entender que eles só estão ali. Se você quer praticar isso, assiste o nosso vídeo sobre as folhas no riacho, tá no link da descrição aqui, e pode fazer o exercício, porque com a prática vai ficando cada vez melhor. Que se chama Concentre-se, também num vídeo nosso guiado para tornar muito mais fácil essa experiência. Da próxima vez que estiver se sentindo triste, ou pensando que não tem mais volta, ou que as coisas não estão legais do jeito que estão, e sentir que esse pensamento talvez não seja mais útil, experimenta. Espero que essa técnica seja tão útil para vocês quanto ela é para mim. Boa sorte e até mais!